Bom dia, pessoal! Bom dia! Nossa, mas eu tô achando esse bom dia triste. Nossa, se tomar café, não? Bom dia, pessoal! Bom dia! Olha, o meu nome é Paula. Eu acho que tem muita gente que não me conhece. Eu sou professora da educação infantil de 4 anos e eu trabalho só meio período. Então é por isso que vocês não me conhecem, tá bom? Mas hoje nós estamos aqui com a educação infantil para comemorar um dia muito especial. Quem sabe? Que dia é esse? Quem já descobriu? Dia de quê, gente? É o dia do estudante. E que dia que foi o dia do estudante? 11 de agosto. Parabéns pra vocês. Vocês já estão sabendo. Mas antes de começar tudo na vida da gente, o que a gente tem que fazer? Oração. Muito bem! E pra falar com Deus, nós temos que ter reverência. Sabe o que é reverência? Comportar. Fechar o olho, ficar quietinho e ligar o nosso pensamento só em Deus. Pai do céu! Muito obrigado! Muito obrigado! Pai desse dia! Pai desse dia! Que nós vamos ir nessa escola! Ir nessa escola! O dia do estudante é uma celebração que vai muito além de uma data no calendário. É o reconhecimento, da dedicação, do esforço e da sede por conhecimento que move cada aluno. Ser estudante é ter o poder de transformar o mundo, de questionar o que existe e de construir novas realidades. Neste dia, celebramos a coragem de quem enfrenta desafios, supera obstáculos e se reinventa cada aprendizado. A trajetória de um estudante é marcada por noites em claros, por livros abertos e pelo desejo incessante de crescer, não apenas academicamente, mas como ser humano. Que este dia seja um lembrete do valor da educação e do papel fundamental que cada estudante desempenha na construção de um futuro mais justo, solidário e sábio. Parabéns a todos os estudantes pela dedicação, pela curiosidade e por serem a esperança de um amanhã melhor. Feliz dia do estudante! Palmas pra vocês, gente! Palmas pra vocês, gente! Palmas pra vocês, gente! Palmas pra vocês, gente! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL